Virgem Helva Virgem Helva Virgem Helva Virgem Helva Virgem Helva Virgem Helva se abre pelo chão E um orvalho de noiva te veste Um coral de aves rima a canção O sol ilumina a filmagem Árvores e ventos são as testemunhas Aprovando o cerimonial E a cachoeira entra com o véu Neste casamento natural Laranjeira ouro todo o dia A terra deu a recepção A cana de açúcar deu a água ardente E o refrigerante foi limão Doutor João de Baro foi um construtor Dona Aranha teceu as cortinas E Cabal foi quem presenteou os móveis E o vagalume foi a lamparina Em sertão, noite e dia As flores do campo que dê coração Tudo em perfeita harmonia Em sertão, noite e dia As flores do campo que dê coração Tudo em perfeita harmonia Em sertão, noite e dia As flores do campo que dê coração Tudo em perfeita harmonia Em sertão, noite e dia As flores do campo que dê coração Tudo em perfeita harmonia Em sertão, noite e dia